Tem uma outra situação que a DHPP está na investigação em relação a um fato ocorrido na rua Itupava, ouviu, Chius? Isso, isso aconteceu na sexta para o sábado, por volta das duas e meia da madrugada do sábado. Uma discussão, uma briga que aconteceu ali, Gilberto, bem na Itupava. Ali, na verdade, é o Gulang. É que pouca gente conhece o bairro Gulang. Mas ali é o Gulang e todo mundo chama de Alto da 15. Ali tem uma região de bares, que todo mundo ali ficou convencionado chamar de Prainha do Itupava. Ali um sujeito de 42 anos acabou morrendo a facadas, depois de se meter numa briga com outras pessoas. Mas o que eu chamo de atenção, Gilberto, para você e para você que está assistindo essa casa, que vai assistir essa reportagem em casa. O perfil desse sujeito que acabou sendo esfaqueado e morto. Esse é o inusitado dessa história toda nessa reportagem que a gente vai começar a exibir a partir de agora. O lugar é o point da moçada classe média do alto da Rua 15. Até no domingo à tarde tem movimento. São oito bares no que é conhecido como Prainha do Itupava, as margens da linha do trem. O que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora é uma sequência de três imagens diferentes. A primeira delas captadas por aquelas câmeras ali da esquina da Itupava com essa rua aqui, a Flávio de la Grave. Mostra o começo da briga, onde a vítima aparece batendo em uma outra pessoa. A segunda câmera de segurança mostra essa pessoa que apanhou pedindo ajuda para amigos. E pelo menos cinco rapazes correm por essa rua aqui. Quer ver? Nós vamos atilizar um pouquinho, vamos acelerar a imagem. O homem que apanhou pede ajuda de amigos e cinco homens passam nessa rua que é captada ali, por aquela câmera de segurança. Eles passam aqui e estão atrás do homem que apareceu batendo na primeira imagem. Vamos acelerar as imagens. Os cinco homens estavam atrás daquele primeiro que bateu num colega deles. Teve aquela imagem onde eles saem, a perseguição, e termina tudo aqui, no estacionamento do bar Canabenta, que fica na Itupava. A última imagem que nós vamos mostrar agora é desse homem já morto, sendo atendido pelos peritos do Instituto Médico Legal. Inicialmente são dois os homens trocando murros na esquina. Uma turma aparece no canto, mas estão todos só olhando. O homem mais alto bate demais, esmorra o mais baixo até ele cair. Já no chão, é chutado três vezes. Testemunhas disseram que o rapaz que apanha pediu socorro para os amigos. Ele e os amigos aparecem nesta outra imagem, correndo pela rua. Eles estão atrás do homem alto que fugiu. Três minutos depois, o mesmo grupo aparece na imagem. Agora eles não correm, só caminham. No estacionamento, já estava morto o homem alto, com golpes de faca pelo corpo. Apesar dos 1,85m de altura, ele é chamado de Juninho. Um engenheiro mecânico de 42 anos, de família rica e tradicional, com 13 anos de trabalho em montadoras de automóveis de Curitiba. Mas esqueça essa imagem. O homem bonito e charmoso já não existia mais. O que foi morto na Itupava estava pele e osso. Este homem que pediu para não ser identificado, conhecia muito bem o Juninho. O engenheiro procurou com ele uma casa para alugar, depois que brigou com a família. Um episódio que custou uma ordem judicial. Juninho estava proibido de se aproximar da casa onde foi criado. Eu fiz a locação do quarto para ele, aproximadamente um ano. Um rapaz muito inteligente, engenheiro mecânico, falava inglês fluente. As fotos mostram que o homem de apenas um ano atrás não era o mesmo de agora. Muito mais magro e desleixado. Efeito do uso indiscriminado de drogas? A testemunha diz que não. O problema de Juninho era outro. Ele não tomava os medicamentos, eu acho que deveria ser uma bipolaridade. Então ele surtava de um segundo para outro. Quando o senhor fala surtar, ele mudava o comportamento? Mudava o comportamento e ficava extremamente agressivo. Mas ele chegou a agredir o senhor? Em dados momentos ele me tirou, atirou um tapete no rosto e tal. Foi aí que eu solicitei a saída dele daqui. A opção por não tomar medicamentos provocou uma briga com o dono do imóvel. O contrato de aluguel foi rompido, depois de quase ele ser agredido por Juninho. Para ele, essa característica explosiva foi determinante para o que aconteceu. Ele era uma pessoa que, de repente, alguém olhava para ele, para você, para mim, natural. Para ele, ele já achava que a pessoa estava mexendo com ele, estava querendo alguma coisa dele. Ele surtava daí de um segundo para o outro. Donos de bares identificaram Juninho não como um cliente, mas sim um guardador de carros. Moradores de rua também conheciam Juninho. Na hora da briga, às duas e meia da madrugada de sábado, os bares da Prainha já estavam fechados. O estacionamento onde Juninho foi encontrado morto já não tinha mais carros. O que essa turma estava fazendo ali é o que a polícia investiga. Assim como a identificação dos cinco rapazes que aparecem nesta imagem logo após Juninho ser assassinado.